E aí galera, beleza? Estamos aqui para continuar a nossa gravação junto com o Sr. Zang, não é Foulpe? Possivelmente o último episódio. É, vamos ver se a gente consegue terminar. Bom, o plano aqui era atacar Middenheim agora, então eu vou ficar do lado e você ataca aí e eu fico de reforço. Acho que pega. Não dá para chegar mais perto que isso. Não sei se compensa também ir em marcha. Pô, aqui eu estou do lado, eu faço que não dá para chegar, então... Deve pegar. Deixa eu ver. É, aparentemente você está na borda. Beleza. Vou colocar isso daqui. Caso vocês não entendam a minha piada do Marimburgo, olha a outra campanha. Do mal, hein? O que mais dá para ser feito aqui? O que? Vai ser pública. Não. Vai ser daqui. Renda. Melhora a cidade. Ó, se lanam melhor o ouro. Algum exército que eu esqueci de mexer. Você não, você não, você sim E vai chegar só para limpar a festa Pois é Ok Opa, tinha você ainda Ué, só isso? Esqueci de mexer Ritor de despertar conduzido Vamos ver o Nakai Pô, agora que eu cheguei Deixa eu trazer para ela aqui Não sei se o Nakai vai lutar de novo Eu acho difícil Vamos lá, Nakai Jr Toitado, meu vassal É automática Vamos ver se ele não perde o bichinho Nem perdeu vida, que milagre Que tinha menos Ironicamente comecei a perder dinheiro Ah, tá, foi o recrutamento Então ele está perdendo a cidade sem parar ali atrás Não sei como que ele está perdendo para a Bordelô Três exércitos Anões A Libertoni está com quatro exércitos Anões estavam com quatro? Cinco Cinco exércitos Ah, não esquenta não A gente vai destruir eles também Vou ver terra ruim Sim, vai lá Vai mais uns Queiro-se de gélio Mais uns calanguinhos Não tem nenhum herói aqui não? Não Que herói será que eu recruto para ele? Para quem? O terra ruim Bom, ele já tem magia Então vai o veterano macaco-sauro Ah, não Nível 3 já Legal Eu não lembro desse mago Ah, tá, esse é o exército que acompanha a morte Parece Apareceu aqui Coloque Coloque O ponto nele É esse louco Não por blessed Hum, deixa eu ver Fazer esse aqui, quase terminando a tecnologia Já era, só atacar agora Talvez ataque essa floresta também, só por essa sacaninha Boa sorte Nem a automática tá dando Na verdade tá dando automática Não, tá em 80 Acho que ia perder umas 4 de seguridade Não sei, parece que travou Tá salvando Você? Você pode salvar quando eu ataco? Quando eu tô na batalha Deixa eu ver Ai Eu acabei clicando em salvar em vez de batalha É a idade Vamos ver a cidadezinha aí do Zang Minha não Você falou que tinha 3 canhões Tem, olha a montanha no meio da cidade Ah tá Tem um canhão, ah 2 canhões Porque tem 4, porque tem um que fica parado também Um grandão ali Aqui tem mais um canhão Olha o... tem 3 Um grandão parado ali A montanha só tá vendo 2 A montanha só tá vendo 2 Tem um símbolo de torre Tem um símbolo de torre Símbolo de torre Só vai procurar Não tô vendo nenhum símbolo de torre Oxi, como não? 1 1 2 3 Não 1 4 Esse aqui eu achei Tinha esse aqui que você falou 2 3 Qual que é o último? Ah aqui eu achei Achei Perto da estátua Da estátua Cadê o centro da cidade? Nossa Tô no meio de todos eles Então tá Eu acho que eu vou jogar um pouquinho pro lado essas trocas Será que dá pra esconder elas? Eu vou mandar meus bichinhos lá atacar o portão Ok, partiu? Tudo pronto aí? Aham Eita que já matou dois bichos o voador Pelo visto que você esqueceu a cara que eu te dei Pelo visto que você esqueceu a cara que eu te dei Pelo visto que você esqueceu a cara que eu te dei de como invadir Uh Eita que você esqueceu com o comando Um 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 Vou só dar uma batinha nessa O maluco eu vou com uma bola de fogo ali Deixa eu ver 300 mortes já Mr. Presidente, é a sua vez de brilhar Sempre foi a vez dele de brilhar Como eu mandei você lá? Ah tá, eles invadiram a... Eles invadiram mas não tomaram a porta lá Eu só sei que aquele canhão lá Feu as tropas dele mais do que as minhas É, mas porque você só mandou monstros né Não faço Eita que a Morgan já tá lá tocando novo Eita que a Morgan já tá lá Eita que a Morgan já tá lá Eita que a Morgan já tá lá Corre galera, bora 29 segundos pra máquina dos deuses Ele não ativou os canhão? Mais? Mais uma batalha! Duel meu pedido! Ken! Um... Um, um, um... Guerreiros de Ariel! Tylus! Acontece jogar mais um? Flotter então! Calma canhão, eu nem subi ainda Tomou um pouco de dano ainda? É por causa desse canhão aqui Não ia ter como passar por ele sem tomar tiro Para ir onde eu queria Beleza, beleza, beleza Vai, 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 vai Uuuu Ichi Huuu Ichi's Guard Ah, só um de infantaria Eu tenho vontade de voltar ali quando você quiser se mexer assim... Eu te abençoo! Mais do que sempre 8 mortes? Pede por mim! Faça minha pedida! Traga-nos de morte! Preciso! Brasileiros de caixa, por todos os mundos! Sacrifice-los! Mães de suicídio! Acaba! Veja agora! Capitão do Império! Como será que o Capitão do Império enfrenta 20 salamandros? Destrução! Travando! Tomei o portão! Não! Tomei o portão! Não! Algo ou... Não! Não! Cadê o Boris? Deve estar escondido dentro da cidade lá atrás Qual o propósito dele sobreviver se a cidade vai cair? Explique isso pra mim! Ah, tomei o portão! Partiu sendo da cidade Acabou Já? Faltam 56 inimigos pra mim, deve ser algum flagellante Acabou Cadê o Boris? Lá no fundo O único que podia atormentar a gente ficou fora da batalha Aí não 3 e 400 de De money Ironicamente já estou perdendo dinheiro, mas... Qual o problema também? 3 e 5 Quase pensei em libertar meio da rainha Só pra confederário Novo Alcance forte do latão Ou vou para o Outdorf direto? Eu vou para o Outdorf É, vamos para o Outdorf Se eu brigar tudo isso aí, a gente vai ficar aqui pra sempre Acho que esse é o propósito dos inscritos Até eles enjoariam Alguma hora Eu preciso de nível 16 pra pegar foco de mistérios O Escriva ganhou mais um pontinho Ah, esse pegadão Legal Agora o bicho vai ficar bruto Agora o bicho vai ficar bruto Ah, sério? O Peco O Mr. Presidente não pega o O Carnossauro? É Mas tem o Ex-Mund do caminho ali Ex-Mund Ah, tá Então Já é, Elvis Você vai junto com o meu exército pra tomar lá? Não Então É, deixa eu só tentar de novo aqui Pela última vez Ou penúltima Depende do meu humor Itza Confedera comigo, tio Sei que você me ama Nem por 60 mil Tá bruto, hein, Gohawk Exigente É? Pelo menos eu entendi o porquê que você faz esses exércitos customizados Por quê? Acelerar? Acelerar? Tá acelerado Por que que eu faço? Porque a máquina tem tanto exército bosta Que normalmente o exército customizado vence de qualquer jeito Não é bem por isso Não é bem por isso, mas ok Não, eu sei que você faz o que você gosta Nossa, Raiklin perdeu tudo já a força Você diminuiu aí? Não precisa ir pra ver Ah, o Fran... Não tem mais força, Raiklin, império Ah, eu vou bater em vocês, vai Acho que dá Ué Que batalha é essa? Que batalha é essa? Desse era atacado Zang? Oi Vai apostar? Não Ahn... Tá... Deixa eu dar as fotos aí que eu tô com vida cheia Obrigado Ué Ué Você acha que eu vou tentar matar a sozinhaidade? Não responda Ahn... A bateria fica... Ahn... Bateria fica... Sério que ele tá... Ele tá bem no meio? Uhum A bateria vai ficar basicamente inútil, né? Pronto Pronto Ahn... Partiu Vai se defender? Não, né? Não, duas baterias de foguete Do jeito que elas estão colocadas acho que nem vão acertar ninguém Vai ouvir Desse é um apelente De uma vez De uma vez Não, uma vez Distrava Os heróis Aqui eles tem mais um canhão também né? Uhum Virou tudo para atacar os meus cachorros Ele mandou até o herói lá O que é que atacou aqui? Cavaleiro da Luz Eterna. Opa, o que é isso? Não! Ah, as árvores estão salvando. O que é isso? Que coisa é isso? Caramba! A Arte! A Arte! A Arte! A Arte! Ope! Nossa, o cachorro correu bem do lado da linha. Sacanagem. Sai daí, caralho. Então tá aí a cavalaria, tá indo. A daqui tá acertada. A daqui tá acertada. O problema agora é se... Você salvou o cachorro? Sim. Tá com um monte de arqueiro aqui me atormentando. Ah tá, já trouxe eles eu. A minha caveirinha aparece ai meu. Vem. Chegou ai pra dar o charge. Legal. Vem aqui. Caveirinha, mais um arqueiro. Ah tá, tem um Rick's Guard ali mas... Para a senhora! Parece um pouquinho difícil matar esse herói. Vai debandar com o exército e ter de ele correr. Esquires! Deixa ver se ele tem inabalável. Não. Não. Você tem que pegar a cavalaria. Vocês dois fiquem aqui. Param de bater no meu... É isso que vai, foguete! Vai embora! Foi? Foguete voltou. Cuidado com o charge ai nas costas. Beleza, agora os pingardeiros lá do lado do cachorro. O Rick's Guard aqui não vai sair até o final da batalha. Tem três anti-grande aqui não vai? Ou só dois? E a vez mais um. Combata nas minhas tropas. Só apanhe. Cavaleiros teimosos. Nossa! Falei para não correr. Bem tranquilo. Ah não é todos teimosos. Exatamente. Hora de bater na tropa. Esse periquito voador. Guardia zero. É, o general deles correu. Acabou. Acabou. Estão machucando um pouquinho eles aqui. Você não achou um centauros também? Um guarnição não. Tá, tá ótimo. Valeu, falou Wolfram. Volte sempre. Volta não, porra. Eu vou jogar com os anões do caos. Só por causa daquele anão gigante. Só por causa daquele anão gigante. Anão gigante? De ferro? Ah, um golem. Ah, você viu o golem da DLC? Vi. Ó, legal. Os orcs são os maiores magros do Warhammer. Os orcs são os maiores magros do Warhammer. Ah, os orcs são os maiores magros do Warhammer. É, o Warhammer 1, né? Até no 40k lá. Aquela magia de cobra que vai voando pela... Pelo mapa é de quem? Terra ruim. Ah, tá. Pô, e eu não usei ele ainda. Aproveita que você nem vai conseguir. Isso aí é um bônus que ele ganha quando faz o vestido da campanha dele. Eu acho que eu não vou conseguir a cobra. Como assim, mano? Clases de movimento restante, 50%. Acampamento, 50%. Esse personagem não possui a classe de movimento suficiente para assumir essa atitude. Ai, caralho. Ah, eu posso invocar uma mantígora com ele. Cadom. Quem mais falta? Fahel. Fahel, vim pra cá. Você faz o certo aqui. Que isso. Causa medo e pavor na infantaria. Vem outro. Vem, 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 vem. Ok. Uh. Quase. Eu sou uma alma. Também guarnição gigantesca, né? Pantanos amaldiçoados. Pantanos amaldiçoados. Horrores ciclópicos marcham para a guerra, prontos para acabar com a era dos homens de uma vez por todas. 200 de experiência por turno para unidades. 10% de resistência a projetos para toda facção. Chances de sucesso de heróis e inimigos, menos 33%. Chances de sucesso de buscada, mais 10% de todos os exércitos. Corrupção do caos, mais 10%. Velocidade, mais 20% para todos os Femirs em toda facção. Não tenho Femir. E dois Fembists de guarnição. Top. Daqui a alguns turnos. Aqui, duro de acertar. Você... Exílio. Você... Ataque corpo a corpo. Beleza. Grungzink tem alguém? Não. Forte tem alguém? Não. Eohart também não. Então... Estamos de boa aqui. Acampo aí. Para suas tropas. Decreto pode colocar... Alcanço de movimento mais 10% para quem começa antes da província. Ahn... Falta alguém agora? Acho que não. Então... Só passar outro... Estabeleça uma aliança militar com os últimos defensores. Então... Até aqui o Kruger tá me enchendo o saco. Querem não. Querem não. Deixa eu chegar aqui. Como que fala? É... Acompanhante? Escudeiro. Escudeiro. Escudeiro aqui da... Morin. Então tá, né? Achei que era o meu herói que era. Hã? Achei que o meu herói seria o escudeiro. Tanto que ele tem atributo. Guardião. Ah, tá. Vai conseguir alcançar. Ah, olha o cançinho aqui. Tem nenhum exército? Beleza. Tipo, tava no caminho. Só sei que Mr. President agora tem... Qual o nome? Carno-sauro. Carno-sauro. Oi. Olha ali. Vamos ver o carno-sauro do Mr. President. Aí, bonitinho. Aí, vô. Ah, você não gosta de carno-sauro. Vamos recrutar carno-sauro. Ter carno-sauro eu gosto. Você gosta de carno-sauro, mas não gosta de recrutar carno-sauro. Eu não vejo motivo pra recrutar carno-sauro quando você tem os outros. Sorceress of the Dark Convent. Ah, coitado. O motivo é a câmera cinematográfica. Ah, tá. Só isso é o bastante. Entendi. Você já viu o carno-sauro brigando com uma bobinação no fósforal? Já. Não, não cheguei na vontade. Aí, perdeu a animação sincronizada, então. Só sei que terra ruim aqui tá bruto. Só calanguinho. Aparentemente eu tenho um herói aqui. Ah, tá. Eu queria colocar nele. Acho que eu vou atacar caráxia a caráxia. Tá ok? O que que tem aqui nesse Everland? Acho que ele não consegue peitar nenhum agora nesse. Ou consegue? Hum... Será que eu consigo atacar esse exército? Esse exército aqui e depois voltar? Vamos ver. Uh! Nossa, que parada é essa, né? Não dá uma volta gigantesca. É... Acho que eu vou perder o instinto voador. Provável. Tem hora que eles matam, tem hora que não. É. O que que falta... Tá. 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 Tá pro sul. Tá. Nakai Jr. não tem mais nada. Aparentemente. Alma vinculada. Deixa eu ver aqui. Não tem carnosauro nele. Não tem calango. Aguardo o tempo. Benefício. Que é só isso. Mais uma cidade. Vou invocar aqueles... Aquele exército de... Exército pro... Acelerou aí. Acelerou aí? Sim. Estou todos acelerando no Império. Não tem mais exército do Império. Mas nem tem mais exército do Império. Aceleração com o Incinente. Só porque eu ia passar pela folha do portão, velho. O meu carai. O que? Viscila? É. Estava com o forte que meu exército tenha passado no turno seguinte e eles teriam confederação agora. Só pra dar aquela ajudinha, né? Apesar que o Império não tem mais força, praticamente. Já acelerou aí? Acelerei de novo. Aí não, né? Acelerou. Ok. Se fosse um negro não fosse um clima desagradável, eu pegava pra empolver as tropas. Tá com menos guarnição. Mas primeiro eu vou mexer vocês aqui então. Guarnição aqui. Aqui. Wolfsburg. Guarnição level 3 pra ganhar muralha. Repara a cidade. Esse aqui level 3. Vocês aqui. Vocês aqui. Vamos atacar Eohart. Vocês aqui. Vamos atacar Eohart. A sério? O que? Perdeu um druida. Ah. É sempre o druida. Infelizmente os druida só vem preconceito. É. Ahn. Coloca... A chance de ir reduzida. Recruta aí duas caçadoras. Ué, dá? Não sei como também, mas dá. Acho que é essa construção que tá aqui. Tem um monólito ali, né? Ahn. É a construção do dia ainda. Já tava level 2. Tá. Mata corpo a corpo. Tá. Tá. Chegando pra festa. Não vai acampar não. Morgan vem aqui. Espero que você não perca uma espada assim, senão fica bem triste. Muito bom. Agora vamos repor as tropas aqui. A escuridão. A força poderosa. Eu achei que você ia atacar a força do negro. Eu ia, mas é desagradável. Você só destrói a cidade pra eu colonizar. Eu quero repor minhas tropas. Eu não reponho do seu vassal. Não. O rosto negro ali. Ahn. Ahn. Só tem 9 ali. Ahn. Só tem 9. Esse pega fácil. Tá chegando até o exército meu. Eu vou lá. Renda. Level 3. Esse aqui. Alguém. Ahn. Tem o cane do portão lá. É, Major. Infelizmente a fronteira negou a sua passagem. Mas ainda bem que acabou de confederar e tua guarnição está machucada. Yo! Eu acho que eu não consigo constituir a guarnição aqui, mas vou pegar mesmo você. É, não dá. A Norska não tem guarnição forte. Que ótimo! Pelo menos eu reponho as tropas. Ok. Decreto põe movimento. E... Caboço. É só eu que não consigo. Eu quero. vermelho. Olha o Calfranza falando se fosse negro. Opa. Agora virou questão de honra. Agora a parada é mais séria. Vou chegar aqui. Nakai Junior. rapidinho. Só para você ver se... Tem alguma coisa ali? A sério? 55% lutam ou não? Você que sabe. Rapaz. Vamos lá. 55% lutam ou não? 100%. O bom é que a gente está passando por todas as cidades customizadas do jogo. Acho que é normal. Deixa eu ver... Os dois desses. Vai. Venci. Pô. Você levou 3 segundos para colocar ali. Que brutalidade é essa? O que? Eu pensei. Pô. Onde será que eu vou evitar as torres? Aí a hora que eu pensei em colocar você já tinha colocado lá. Que costume. Ah tá. Esse aqui é meu. Esse aqui vai para o portão mesmo. Ah. Ele ataca dele longe. Legal. Vocês não viram um voador gigantesco atacando vocês, né? Não mandei atacar o portão. Não mandei atacar o portão. Só uma dúvida. Você não consegue usar as minhas magias? Não. Uma curiosidade mesmo daqui. Não. Ah. Quase. Achei que o Vortex ia voltar. Falei ué. Aí eles vieram com a minha face. Não posso matar você. Não pode matar você. Não. 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 Existe. Esseitão provaou a escrever prática dos значитios? De novo. Mão. Lá esviver os Алеesus. Manejo. Não consigo comprar os mortais. Próximo. Não doune. Não doune. Não é. Marqueiro. O carbone pelo que oictivo sabia ser nameiado nordeste. Vamos aqui, vamos aqui Volta, volta, isso Vai, vai Pra cá vamos, vem pra cá Eu fui Eu fui O que é que falta? Só mensagem? Ok Foi Foi Ai ai Então Partiu invocar Eita Dois turnos Tem um rio ai Cadê? Ritual Conduzir rito Deve ter aparecido na capital deles Deve ter aparecido na capital deles Eu to olhando aqui Eu to olhando aqui e não ta em Norse não Não tem um jeito mais fácil de descobrir qual que é o exército deles O O Fala Hum Acho que não Ah Será que é esse aqui no Fjord de Trolls? Fjord de Trolls Fjord de Trolls Abençoado Ah é esse aqui mesmo, tudo abençoado Eu to olhando aqui Aqui ó Aqui ó Eu achei Tô triste, achei que era mais bonitinho Deixa eu ver o terra ruim Mais de dois turnos Mais de dois turnos Eita É capaz dele lutar Parecia um exército de Averland Eita É o líder da facção É o líder da facção Carroburgo Partiu Vou colocar o escudeiro ali perto de você Será que conseguiu recrutar alguma unidade em um turno? Nossa, oito turnos vai recrutar um sauro favoroso? Nossa É um pouquinho demorado Vou ter que mexer bastante Essa facção do Nakai depois Vou ter que mexer bastante Essa facção do Nakai depois Mas falou que tava pegando uns negocinho pra mexer Tá longuinho, tá? Último ponto aqui, né? Melhoria Melhoria de ordem disponível Gasta o dinheiro, vai Tenho de gastar mesmo, mas Coitado do meu vassal O Dr. Harkon morreu O Dr. Harkon morreu O Zelfos nobres pegaram a lustra inteira É Só falta a Itza Como que o Império recrutou 21 dodges? Ele tinha um exército Ele tinha um exército E agora me atacou com 3 Felícia Vamos ver Será que eu recuo? Eu não consigo ver o que tá acontecendo Só vejo 3 exércitos em volta de você Tá Deixa eu ver os generais dele Audebran Ludenhoff Todo mundo de grifo, menos o Calvranes Tem um Calvranes aqui? Ah, tá Deixa eu ver as unidades 3 morteiros 3 morteiros Tá, ele não tem infantaria boa Então vamos Não sei se eu vou ganhar não Com duas máquinas dos deuses é mais provável Deixa eu ver Ah, dá sim Você consegue invocar coisa na artilharia deles Salvou? Aham Deixa eu ver É, não vai ser atrás ou atrás Tem um ali ó Atrás E aproveita e fica no canto Pra bater nos outros Quanto direito ou quanto esquerdo? Esse canto aqui ó Que vai nascer exército Bate nele e assume posição defensiva Deixa eu dar uma máquina de Deus Qual o canto então? Aqui? Ah tá O Scriba é bom no Corpacor? Ah, ele tem o Stegosaurus ou uma coisa assim agora né? Quem é? O Jabba? Não, o O Scriba Ah Partiu fight Bora Charge Vou pegar essa galinha voadora Não tem onde invocar não Vai mudar uma máquina de Deus aí Com certeza? Vou mandar quanta tropa em cima Não, não? Com a partir daqui Ainda ir na helada A staat aqui A gente pode ir na Helio A gente pode ir ver A gente pode ir no final A gente pode ir para o Brasil Sabe a gente pode ir na prafora Mineral Guarda umas invocações para que não apareça o morteiro deles Acho que tem bateria de foguetes É morteiro aqui? É morteiro, se não me engano era 3 nesse e tem 2 baterias em outro exército Por que eles não estão correndo? Vamos dar essa salamandra ali só para dar um scout A invocação Esse é o primeiro exército? A galera dele fugiu agora O passarinho da Aldebrand ali é bonito O passarinho da Aldebrand ali é bonito Tem uma bateria de foguetes tirando a gente Ele está atacando essa alamandra que eu mandei na frente Olha o passarinho da Aldebrand lá na frente Olha o passarinho da Aldebrand lá na frente É, vai ter que esperar a Aldebrand lá Ele pode ficar parado lá Essa lá mandou ele morreu Flip Almastação Tem uma numéro de ouroости Você está mandando ataque? Sim, ele está atirando a gente Até daqui Vamos mais de baixo Invoca só de vento, não desaparece, esqueceu? Não, siga. Invoca você, Xalavandra! Traz da bateria. Quer ficar com ela? Xalavandra! Viu? Não, de repente... Xalavandra! Viu? Não é que deu certo? Viu. Viu vocês aqui... Pega aqui... vai lá vai lá vai lá Vamos lá, Jabba! Tem um mago aqui, mas acho que não vai fazer tanta diferença Agora é a saudade, cadê você? O Franz chegou aqui Salamandra neles Deixa eu ver se eu... Opa! Vi uma máquina do deus ali Onde é mim? Para nadar Nada, velho Vai assistir tudo seu aí Parece que tá todo mundo correndo já Só me persegui Parece que tem bastante cavalaria voador Mas tem bastante cavalaria voador Deixa eu ver se consigo pegar uma dessas do fundo aqui Não Falta 30 segundos ainda para a invocação A arma A arma A arma Não A arma Uma Minha 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 Vai dar uma acelerada aí se quiser Tá muito legal os caras achando que vão fugir e eu invoco uma salamanda no meio deles Oh God you are Vamos usar a barbadeira com 85 Acho que só falta esse também Achei que você invocou uma máquina dos deuses, né? Já usei as minhas Não usei nenhum Chalamandra, invoquei mais cheiro de novo É sério que o Masamundi tem um carnosauro de montaria? Carnosauro não Parece um carnosauro Hã? Estegodonte antigo Maravilhão Então, call France Não vai adiantar Nossa, pera que ele tem os outros em marcha Eu nem tinha visto Eita, preula Aí sim Caralho Aí foi digno É o Boris? Ah, mas vai ser batalha em capa aberta Não vou lutar no forte Né? Deixa eu ver Você não tem o forte Só tomou o forte Ah não, é no forte Finalmente Finalmente Eu vou matar no defensivo Depois de 170 turnos Não, já não está indo 200 Vamo lá, meu querido Eita, que exército dele é forte Morreremos lutando, pelo menos Acho que você vai vencer Ok, vou te dar 2 desse 1 desse E deixa eu ver qual é o meu herói que está sem montaria Esse tem montaria Esse também Os 3 tem de carruagem Acho que ele está puxando aqui atrás Inclusive, eu acho melhor defender Não na primeira muralha Eu acho melhor defender na segunda E forte Aí tem torre Tem, mas eu tenho 3 catapultos aqui Então ele não vai matar ninguém até chegar aqui É melhor defender nessa parte aqui Que você afunila eles Com magia Eu não tenho magia Mas eu tenho Ah tá, é verdade E as catapultos vão matar eles no portão Quando eles saem correndo Eles tem bateria de foguetes Isso vai ser o problema Eles conseguem dar a volta, né? Sim Colocar uma cintocopula lá pra eles pra proteger Só um Viridian Lord, deixa que eu tenho 2 aqui Será que eu faço o mesmo? Põe o seu Viridian Lord do lado da esquerda ali Da subida Que eles podem dar a volta Esse daqui, ó Isso É melhor o general ficar aí Vou te dar meu herói Embora ele esteja na carruagem Não dá pra ativar as torres Ficando perto ali A caixa não compensa Não compensa, vai matar ninguém Seria bom pra matar a bateria de foguetes Mas não vai dar tempo Bom, por pouco a minha catapulta não alcança eles pra acertar o foguete Deixa eu botar ela mais aqui Ainda não E aqui Não quer deixar ela em cima mesmo? Eles vão chegar mais perto de qualquer jeito A bateria de foguetes vai fazer o mesmo É daqui a minha catapulta acerta ainda Vou deixar uma aqui e as outras duas em cima Beleza Acho que é isso Por que o seu Fanehook é maior que o meu? Ele toma o Wei O meu Fanehook é pequenininho A cavalaria A cavalaria pode deixar na parte da cidade Caso eles venham pra cima da artilharia Pronto? Vamos lá Primeiro deixa eu testar a visão cinematográfica Pra ver se não vai explodir o jogo de novo Até então tudo normal A catapulta Tira a bateria de foguetes dele lá atrás Se querem o forte venham tomá-lo Você não tem arqueiro não? Deu Lá vem o Boris se matar Ele tá indo a... Você não tá fazendo... Eu jurei que ele tava indo pra cima da... Ok, carro lá em cima dele A bateria de foguetes dele já apanhou bastante lá A bateria de foguetes dele já apanhou bastante lá Tá ouvindo a Elspeth também com o dragão Uma palhaçada é essa aí Ok Ok Oi! Ah, que os voadores não fazem a falta Tá perdendo ali Eu sou o... Eu sou o... Eu sou o líder Verdade Deixa eu ver se eu consigo tirar ele O que que tá indo pra lá direita lá? O Gizidor, mandando a cavalaria lá Apesar que eu deixei lá o... O milídeo Tá correndo por quê? Bem tranquilo Ela vai dar um sopro A bateria de foguetes correu Atira na outra Eita frio Matou metade dos meus gigantes Volta Eita que tá atacando ali as cavalarias agora Não morre não esse dragão? A senhora linda era da luz Caralho Eu ataca minhas tropas Paralho Paralho Taca minhas tropas Vai trazer a cavalaria aqui para flanquear o que você conseguir, porque vão precisar. Os Virgem Lorde também. Prazer. Charge! Ah, sua cavalaria tá parando. Tá tirando. Vixe, o Marcos tomou dois tapas do Boris. Faz morrer. Nada aí gente, não precisa andar. Acho que ele ia dar um sopro, mas eu tentei separar as tropas. Você nos honra! Sua ordem? Chegou o Virilion pra prazo. Você mandou uma tropa lá no meio? Não. O que ele tem fora da muralha? É o segundo exército que tá chegando. Você consegue subir aquela tropa que você tá trazendo ali na muralha? E ele tá colocando uns bichos ali. Tá colocando uns... Ah! De qualquer forma você comer. Tem muita bateria de foguete lá. Tem muita bateria de foguete lá. Que componenteia de foguete? Você vai troco aí. Vamos lá cara. Aqui envie um... Eu até consegui fazer as duas baterias primeiras chegar e correr, mas tem muita ainda. É que ele colocou uns arqueiros em cima da muralha. Estão tirando um cacata puta neles. E outros dirigindo norte chegaram lá. Esse senhor lendário não morre. Se eles morrem seria muito bom. Tinha até um tigrão que atacou no livro. A Elspeth era tipo um morto vivo, então se ela perder muita vida ela derrete. A Elspeth do Dragão. 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 Cadê ele? Ele está lutando com alguma coisa aqui. Ele não vai matar ele. A Cavalaria aqui. Não mate a Cavalaria. Ele tem uns pequenos degustos do passado. Ele tenta pegar com uma general. Matou a Cavalaria? Matou. Não consegue acertar com a catapulta ele? Não vai matar. Sim. Vai aqui. A Elspeth começou a derreter. A Elspeth está derretendo. Quem morreu? Boris? Dragão. Aquele pequeno esquece que eu estou voltando as tropas também. Ah tá. Mas o seu general está zoado. Deixa eu usar esse aqui para dar uma mão. Estamos próximos da vitória. Esse Boris cai acabou. É. Finalmente a bateria de foguete acabou. Nossa só tem a magia descurva. Os três corvos explodiram na árvore. Num toco de árvore que tem no mapa. Aí é top. Seu meio gigante ali eu acho que está meio zoado. Tentei em um meio. Os atirais ali. Aham. Os outros dois eu recuei. Tá. Expulsei os pequenos lá atrás. Correu. Eu acho que correu tudo. Agora eu quero ver errado. Não tem toco de árvore essa merda. O que é que sobrou ali que está lutando? O que é que sobrou ali que está lutando? Muito bom. Era o Boris. Nossa esse cara fugiu por... Não conseguiram dar o aperto no mamilo dele. Acho que não tem mais cavalo ali para perseguir ninguém. Então persegui... Essa galera dele dentro da cidade aqui. Se tivesse guarnição no forte seria maravilhoso. Para segurar. Mas... Não dá para construir nada. Não dá para ter guarnição. Vai ficar difícil. Mas pelo menos esse exército lutou contra alguém. Achei que eles não iam lutar com ninguém. É. Eu nem sei. Ah é. Eles se confederaram. Por isso que eles iam votar aí. Aham. Tem um exército. Tem um aqui que não fugiu. Olha o que. Espingardeiro ali? Tá. Agora ganhamos. Ele recuou o Espingardeiro. Eu vou pegar essa galera aqui que está perto da linha. Tem um 3... 19... Conseguiu acertar o corvo aí? Um sim. Estava mais jogando magia de cura do que dano. Esses montantes. Pega, 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 pega. Isso. Para de perseguir sem eu ter pedido. Eu não gostei. O seu Finhook é mais bonitinho. Finhook é resistente para caramba. O meu irmão matou só 28. Acho que ele está lutando por alguma coisa. Ele estava brigando no portão ali. Beleza. Caramba. Só o Cavalaria que foi embora. Mas deles não dá para dizer o mesmo. É. O Boris sobreviveu de novo. Não cansa nunca essa merda de me atormentar. A gente já matou ele na batalha de Midland. Sim. Ganhei um atributo da Elspeth. Uma rosa de cemitério. A sua magia da morte, talismas mágicos e artefatos místicos não conseguiram superar exércitos superiores. 20% da magia iniciais mais 10%, taxa de pesquisa mais 10%. Tá bom. Agora dá para acelerar. Já que o Império já fez a cagada que ele queria. Agora eu quero ver se vai vir alguém nos comentários falar. Ai, mas vocês nem brigaram com o Império e já acabaram a campanha. Eles queriam que a gente ficasse o que apanhando? Que olha, a gente já bateu em no mínimo 8 exércitos do Império. Não é nem guarnição. Exército. Ó, o Frank já apanhou duas vezes já. Mas ele consegue brotar exército ainda. Não sei como. Daqui a pouco surge mais um 5 aí. O Chris Levy encerrou o pacto de não agressão. Vamos lá, Chris Levy. As ervas do caos estão quase destruídas. Não sei se vai aparecer o Archer ou não. Ok, todo mundo morto. Os ervas deles sumiram aqui. Não sei para onde foi não. Tem um que foi para baixo. Ah, apareceu aí o outro porno. Ele é um Moodle. Já alcanço o Outdorf já. Deixa eu ver. A gente acorda. Mas é melhor eu ficar longe de você atacar, para conseguir atacar nesse turno. Eu acho que daqui pega reforço. Olha aquele exército que está moscando em marcha ali. Eu trago esse para cá. A Cartão de lindas. Porém não viste para combater a sua arma. Sim, tem uma consecução ali. Ah está! A natureza! Agora você perdeu 1 herd guard. Uma automática não aceita te beneficiando hoje. Nunca está. A automática não está te beneficiando hoje. Fazer uma emboscada aqui na porta, mas eu acho que eu pego reforço aí se você atacar. Talvez ela melhorou alguma coisa aqui... É tão bonitinho outdoor no nível 5. Pena que ela está preso a ser arrasada. Vamos tomar um outdoor e acabar uma campanha? Esse é o plano. Ah, então eu vou atacar a Carro Bull. Mas eu acabei de pegar ela. Droga, é só outdoor mesmo. Ah, achei que você ia levar isso aí para o Lungs Int. Já estava clicado. Ah, tá. Eu ganhei mais 25% de dano a distância em todos os exércitos. Será que se eu trocar o Nakai Junior pelo Nakai, o Jabba The Hutt pelo Nakai, ele ataca nesse turno? Hã? Vou trocar o exército, acho que não dá, né? Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, tem que tirar do outro exército para colocar aqui, vai levar uns dois turnos só para fazer isso. Vai ter que ser com o Jabba mesmo. Ah, não peguei a magia. Falco de mistério. Então tá, né? Escriba, pega isso aqui. E o Mr. President pega a Mestre das Lâminas. E eu não poderia acabar a campanha sem fazer isso aqui, para exigir pagamento do meu assalto. Rejeitaram, hein? Safados. Prisão. Por todo esse tempo de ajuda, pela camaradagem. Por tudo que passamos. Então... Vamos lá... Não, vai o Nakai Junior, né? O Jabba, o Jabba. A Jaba derrote. Aqui Jabba. Aproveita e traz o outro ali em cima, só porque ele quer lutar também. Aqui é o câncer, né? Desculpa, chac, chac Tá faltando alguma coisinha, só um tequinho. Agora que você fez o circo, você pode pisar em cima do Altdorf. E marcha. Só ajeita a câmera, beleza. É customizado ou não? Acho que o Altdorf não. Só o exterior dela. Agora eu tô triste. Sem pressão, mas você tem um minuto. Agora eu vou esperar. Só de zoeira. Eu acho que você tá querendo realmente acabar com a campanha assim. Lógico, agora que eu tô com as DLC aqui. Não dá pra você colocar DLC aí. Não, porque é outra versão do jogo. Ah, tá. Foi mal. Seis, mentirosa. É só isso. Tá, partiu o fight. Você vem aqui. Não ataque meu voador. Chegou seu fodendo reforço ali, ó. Falei pra não atacar os voadores, seus safados. Não sei nem como eles tão conseguindo atirar, né? Não... Máquina dos Deuses. E outra Máquina dos Deuses. No cruzado Top Era brincar também Carai, calma que tem mais Tem que tentar matar meu general Escovos para todos Destrução Descobrir 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 Eu destruí o portão? Ele só está bugado Não sei Não sei Acho que eu destruí Eu pego o mago Antes que ele solte alguma magia ali De começo Descobrir A marca quase explodiu meu jogo Descobrir 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 Depois disso Você aprende a lição Quando as pessoas vêm te ajudar Você não ataca essas pessoas Né? Hum Essa facção destruiu o caos para mim Vou atacá-la Parece uma boa ideia Mr. President No charge Me sirva de licença Caraca, curva com curva Com efeito, ó Bola com curva Nossa Caraca, Morgan joga golf com curva Mas tem dois general lá no centro Tanque a vapor contra Mr. President Só vamo Abre Não vai Abre 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 O O O O O O Eita, é sério isso? A máquina não matou quase nada. Estava com um volume era abrindo. Vamos lá gente, vamos lá, senta a cidade. Estou vendo o gargãozinho incomodar vocês. Vivemos das terras de nós, combatar um dragão é café da manhã. Escreve uma história, sai daqui mesmo. Tomou só um corvo na cara e perdeu a vida inteira. Eu vi! Vem cá vem. Vai ser dragão a bulenza. Quer mais magia? Vai ser dragão a destruição. Eu invoco o Vx, Xalavandra. Oi. Achei que você ia para o outro lado. Viu? Na verdade eu só mandei eles iriam para o centro da cidade. Agora vamos tirar a liderança de todo mundo em área. Sentam o terror da Morrigan. Vem cá. Tá vendo ali no centro da cidade tem um pássaro meu bugado? Tô. Tô fazendo a dança do pássaro aí. Eu devastaria. Eu devastaria. Esse aqui é 9 mil de spoilers. E eu não consigo devastar. Por que? Eu só consigo dar dádiva. E agora? Vai lá para a dádiva então. Uma dádiva dos ninjas. Eu queria devastar. Olha só. Eu te dei 6 mil agora eu recuperei 9. Pera aí. Tem uma última coisa que eu quero fazer. Aí a gente encerra. Aí aparece Rito do Despertar Desbloqueado. Pronto. Só isso. O que? Pra que? Só para declarar a guerra eles. Pronto. Agora tá em guerra com todo mundo. Ah que bonitinho. Todo mundo querendo matar a gente. Cadê? Zero sentido foda-se. Propriedade. Aqui ó. Status diplomático. Todo mundo em guerra. E aí? Terminou o discurso? Aham. Tá. Partiu então. Bom gente. Muito obrigado a todos aí pela presença, pelo apoio. Não esqueça de se inscrever em ambos os canais para dar aquela força. Se você está no meu canal e não conhece o canal do Rona. O canal dele está em destaque no meu canal. E o link também está na descrição do primeiro episódio da playlist. Caso você não tenha visto. E galera que veio do Rona, se puder dar uma força e se inscrever no meu também agradeceria. Lembrando que ambos fazem vídeo de Total War. Jogos de estratégia e afins. Então não esqueça de acompanhar os canais. Se vocês gostarem do conteúdo, sempre dá aquele apoio. E agradeço também ao tempo do Rona pela gravação do co-op. Que co-op não é uma coisa fácil de acontecer. Mas às vezes a gente consegue combinar os horários aí e gravar um. Então muito obrigado a todos. Agradeço a quarentena por isso. Exato. Então, falou. Até a próxima. Um abraço. Falou. Não vou ganhar nenhum beijinho. Já ganhou.